Oi meus amores, bom dia gente, tudo bom com vocês? Iniciando mais um videozinho pro canal. Hoje é segunda-feira e vou gravar um pouco do meu dia pra vocês. Acabei de levantar, gente, e é isso, vou gravar um pouco do meu dia, né? Não gravei nada final de semana, porque vocês sabem nem que eu tô trabalhando final de semana todo. E não tenho o que gravar, não tenho muito o que gravar. Daí ontem o Cleito faxinou minha casa toda, faxinou assim, limpou minha casa toda. Graças a Deus, hoje eu tenho só que ajeitar, guardar as coisas no lugar que bagunçou ontem à noite, né? Tem vasilha pra guardar, arrumar a cama, só isso, mas ele limpou a casa todinha ontem, então... Tô muito feliz e grata por isso. É, então bora pra mais um video, tá gente? Vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês. Não se esqueçam do like e se inscreve, que não é se você ainda não for inscrito, tá bom? E me siga também no Instagram, que é arroba carineoliver96. Acordou! Bom dia, nenencinho, mãe! Vem, ó, vou te pegar não, então. Vai vir? Levanta, meu filho, você tá pesado. Levanta! Tchau, então. Tchau. Não é isso que eu levantar não, gente. Não quer levantar. Tem que ficar enrolando. Gente, eu vou tomar café agora. Não é isso, não quer café. Ele levantou também agorinha, então ele tá sem fome. Eu fiz, eu comprei leite em pó, aí eu fiz pra mim, gente. Tô evitando beber leite, tô conseguindo. Mas agora eu vou beber, porque eu tô com saudade de beber um leitinho bem quentinho. E biscoitinho também com requeijão. Aí eu vou comer agora. Pra mim, já ajeitei a cama. Vou passar uma vassoura só aqui na casa. E eu acho que eu vou ter que ir ali no mercado. Ai, gente, comer... Tem que ir no mercadinho que pede casa, comprar uns negocinho que tá faltando. O Enzo deu fome também, gente, ó. Quis o ovinho. Fiz um ovinho mexido pra ele, um leitinho com Todd. Vem, meu filho! Papá, comer? Papá. Tomar café da manhã. Eu fui pra escola. Hã? Eu fui pra escola. Tá com saudade pra escola, meu filho? Tá com saudade? Tá? Ô, dó, gente. Vai lá, comer seu ovo. Senta. Gente, almoço pronto. Nem? Ó, fiz... Deixa eu mostrar pra vocês. Coloquei uma colherzinha de arroz só, gente. Chuchu, brócolis, vagem, ovo cozido, carninha, tomate. Muito bom. Esse também já tá papando aqui, ó. Tá papando? Come. Tá papando também? Vou comer. Gente, tem que dar um pulinho lá na rua agora, rapidinho. Coloquei um óculos aqui, porque você é make nenhuma, sabe? Essa cara lavada. E... A gente vai lá na rua rapidinho, que eu preciso ir no mercado comprar uns negócios. E eu vou trabalhar daqui a pouco também. Então tem que ser muito rápida. Tem que ir na rua, tipo, vá pute, vá pute. Mas eu tô tirando o carro. Óculos e a máscara, ninguém nem me meca. Nem conhece, nem sabe quem eu sou. Gente, já fomos onde a gente tinha que ir na rua. Agora a gente vai passar no mercado. E embora porque eu tenho que me arrumar pra me trabalhar. Daqui a pouquinho já eu pego no serviço. São que horas? 4 e... 4 e 40. Eu entro no serviço a 6, só tenho que me arrumar pra me trabalhar. Então a gente tá indo. Dá oi, Cleito. Oi. Hoje é o aniversário desse ser... Quantos anos, Cleito? 30. 30? 30 anos. Claro que é. Cada perna. 30. Quantos anos? Quer falar, não? Tô brincando em 28. Olha o sonho dele, gente. Hoje é o aniversário do Cleito e eu vou trabalhar. E agora a gente vai lá no mercado rapidinho que eu preciso comprar carne, leite, pó de café, óleo. Ah, eu preciso comprar tudo praticamente. Preciso fazer compra. Mas eu vou comprar os negócinhos rapidinho. E é isso. Tá pegando o que a gente tinha que pegar. Coelho tá passando. O barriguinho dele. Né, neguinho? Não, não, não. Olha o que ele fez. Vamos em casa. E eu e o Wenz veio tomando café aqui atrás. Me arrumar pra gente trabalhar. Oi, gente. Bom dia, amores. O que eu ia falar? Ontem, gente, eu não filmei mais nada pra vocês depois, gente. Porque eu tive que me arrumar, assim, na correria, né? Porque eu cheguei em casa, cheguei pra me arrumar na correria pra poder trabalhar. E depois que eu cheguei de serviço, né? Eu fui dormir. Só tomei banho e fui dormir. Porque 10 horas, né? Eu cheguei de serviço. Mas é isso. Agora eu vou tomar café. Acabei de acordar. Cleito deixou o café pronto. Ainda bem. Ele já deixa o cafezinho pronto. Eu amo isso. E torradinha que eu comprei, gente. Mas essa torrada... Eu comi ela ontem um pouquinho. Ela tá, tipo, pesada, sabe? Achei estranho. Porque a torrada, ela é sempre bem levinha, né? É, tá gostosa, mas, tipo, tá pesada, sei lá. Eu vou tomar café aqui agora. Depois me dá uma ajeitada na minha casa. E o que mais que eu tenho que fazer? Acho que é só isso. Nossa, gente. Eu tive sonhos tão bons essa noite. Um sonho muito bom, né? E é tão bom quando a gente tem sonhos legais. Você fica, assim, imaginando as coisas. Ai, meu Deus. Muito legal. Vou tomar café e depois eu vou ajeitar a casa. Amor, estou arrumando aqui a ajeita na cama. Eu preciso trocar esse forro. Urgente. O Cleito limpou a casa no final de semana, mas ele não troca, né, gente? E o que que eu ia falar? Ah, eu até falei lá no Instagram, gente, que eu vou desapegar de umas coisinhas minhas. Coisas que eu não uso, sabe, gente? E, tipo assim, não são coisas, assim, velhas, muito estragadas, sabe? São coisas que estão boas, que estão de boa qualidade, sabe? Pouco uso. E que eu não uso, que eu vou desapegar. Aí eu deixei uma enquete lá no Instagram. Ver se vocês querem que eu coloque lá também pra ver. Porque eu gosto de ver essas coisinhas, né? Gente, tô aqui. Nossa, meu cabelo. Vou tomar um banho agora pra lavar meu cabelo, tá? Arrumar essa franjinha que eu cortei, porque ela tá suja. Tava separando aqui as coisas que eu vou desapegar e vou postar num grupo de desapego aqui da minha cidade. Deixa eu mostrar pra vocês algumas das coisas, né? Porque falta. Ó, vou desapegar desse conjuntinho aqui. Tem foto no meu Instagram dele no corpo, fica uma gracinha. Eu acho ele muito bonitinho, gente. A manguinha dele, ó. É bufante, não tem? Esse vestido aqui, gente, eu dei caro nesse vestido. Dei caro mesmo. Ele é lindo. Vou desapegar dele. Jaquetinha jeans que eu nem uso aqui mais. Nem me serve, eu acho. Nem fecha. Esse croppedzinho aqui, gente. Gente, se eu usei esse cropped foi duas vezes. Bolsa. Vou desapegar dessa, da rosinha. Meu babyliss. Meu babyliss tá novinho, gente. Novinho, novinho. Ó. Vou desapegar dele também. Esse aqui também, ó. É um conjuntinho novinho também de academia. Esse shortinho, que eu acho ele muito lindo. Ele é tipo uma napa. Vou desapegar também. Enfim, tem mais coisa. Tem muito mais coisa, né? Eu vou desapegar do meu coturno, sandália. É porque, tipo, tem... O que é que eu quero falar? Eu tenho que arrumar as coisas ali, né? Vou tomar um banho agora primeiro. Gente, acabei de tomar um banho. Ó a minha raiz, gente. O tamanho tá alto. É... Vou esperar meu cabelo dar uma secada natural, como eu sempre faço. Enquanto isso... Louças para lavar. E vou lavar vasilha aqui rapidinho. Depois eu vou secar. Para me dar uma finalizada nele. E depois vocês fazerem almoço. Vocês agitar vídeo. Hoje eu tenho que ir na rua de novo. Resolver coisas de adulto que a gente tá resolvendo. Estamos resolvendo muitas coisas. Então, hoje a gente tem que ir na rua novamente. Depois que o Cleio chegar. E é isso. Vou lavar vasilha. E aqui a franjinha, gente. Porque essa franja... Tipo assim, ela só fica boa se a gente fizer... Se eu fizer chapinha, né? E assim, o tanto que tá... Tanto que eu arrependi de ter cortado essa franjinha, assim, não tá escrito. Ainda bem que eu cortei bem pouquinho, né? E muita gente comentou que eu tinha que ter pegado mais. Mas a minha sorte foi que eu cortei bem pouquinho. Que ainda dá pra disfarçar. E depois quando eu passo chapinha, fica bonito. Não tem? Mas tem que ficar passando chapinha todo dia. Todo dia. Então... Não tá escrito o tamanho do meu arrependimento. É. O arrependimento cresce. Agora eu vou lá terminar de fazer almoço. Esse tá ali, ó. Terminar de fazer almoço. Vamos fazer papá primeiro. Terminar de fazer almoço. É isso. Meus amores. Tava aqui... Já almoçamos. Já organizei a cozinha. E... Vou encerrar o vídeo pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho aí da rotina, né, gente? Minha rotina. Prendi minha franja, gente. Porque, assim... Eu tô levemente arrependida. E é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, tá? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Beijos.